Ó pessoal, vocês já não me podem ver com este sweat hoje, mas está a acontecer muita coisa. Então é assim, recebi aqui uma prendinha do Ivan, que ele já me disse que é dele. Vou fazer o unboxing, prenda de anos, fiz anos há dois dias, mas para vocês perceberam. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Bom, vou pôr aqui uns clipes de unboxing já antigos. Ah, eu tenho que explicar porque isto depois vai para o YouTube. Pessoal, o Ivan é o Silent Wanderer, que ele agora está a ficar mais homem, já não usa esse nome. Pelo menos no Patreon, ele é conhecido como Ivan, é assim que a gente gosta dele. Ele mandou-me uma prendinha, como eu estava a explicar, e a seguir vocês vão ver clipes de unboxings que eu tinha para aqui, que fiz. Mas eu não tenho recebido quase livros nenhum. E não tenho... e é tudo muito asmojinhas, tipo um livro uma semana, um livro daqui a duas semanas, e não vou juntar, não é? Mas também eu sei que vocês gostam de ver unboxings, eu já nem sei o que é que aí está, mas vou pôr tudo no vídeo. Então, desde já, quero agradecer. Ah, e se calhar a seguir, já este clipe, vão ver o vídeo de aniversário que o Ivan me mandou há dois dias. Vamos lá ver o que é que ele mandou. Ele hoje era assim, então, como é que estás? Muitas prendas de anos. E eu, não, amanhã vou ter uma prenda grande, dos meus amigos, um micro-ondas. E tive a rosa que a Anaísa me deu, que é uma patrona que me deu uma coisa muito especial. E ele dá unboxings para fazer e eu... Foi-se tu que me compraste uma coisa da Amazon, porque hoje recebi uma mensagem, que recebeu uma encomenda, uma coisa da Amazon, e eu pensei que tinha sido o Ricardo. Mas não, vamos lá ver o que é que ele comprou. É pá, até tu... Vai-me pedir, olha, isso vai-me pedir em casamento, querem ver? Uma caixa... Este homem está louco. Eu sou a mulher que eu precisava na vida dele. Agora é que ele vai ver as coisas como é que são. É um broche. Este gajo mandou-me um broche da Amazon. Ah, é pá, é pá, é pá, é sério. Até estou corada. Ai, passou-se... Perem lá. Vocês só me dão as joias, pá. Os meus patrones... Ai, que bonito. Eu não quero agoiar. Mas vamos esperar que isto não fique... Não fique escuro. Olha, isto foi a Anaísa que me deu, também a minha patrona, olhem aqui, no meu Secret Center. Agora vou trocar... Isto tem que se rodar para todos. É pá, isto que é jeito mais. Esperem lá. Isto sem ver é difícil. Esperem um bocadinho. Agora vou trocar de joia. E vou pôr a do Ivan. Ainda dizem que não há homens que sabem dar prendas a mulher. Vou pôr... Espera aí que isto tem que ficar do direito. Como é que eu sei qual é o direito disto? Acho que é assim. Esperem um bocadinho. Ai, até tem brilhantes e tudo. Ai, amiga, tu sabes mesmo que é uma joia. Esperem... Espera. Vá para a porra. Esperem lá. Eu agora não estou a pôr o tamanho certo. Mas isso depois ponha... Ou espalha é só para vocês verem. Cara, se eu não derrubar cá. Última tentativa. Muito linda. Olha aí. Ai, está muito grande. Eu já vou pôr como deve ser. Agora vou fazer uma story. Tenho que fazer, não é? Muito bem. A pó Ivan adorei. Eu vou usar. Vou intercalando aqui com... Um bocadinho a Isa, não é? Agora vou andar uns tempos com esta. Se ficar escuro, depois eu digo. Obrigada. Tchau. Não... Agora que eu estou a corar outra vez. Não vos posso ler o que é comigo. Vamos escrever-o aqui. Mas é muito giro e eu vou guardar. Olha, até vou guardar aqui. Está aqui. Igual a cartinha que eu recebi com a rosa da Ana Isa. Vou pôr aqui. Veste que é as partes me rir. E pronto. Está tudo aqui. Ai, caralho. Trinta, caralho. Neste caso não são trinta. Melhor são o quê? Quarenta e... Sete. Quarenta e sete. É. Quarenta e sete. São quarenta e sete. Parabéns. Minha louca, minha adorada, minha querida, minha dorinha linda. Olha, vim desejar-te um fantástico aniversário. Tudo bom para ti. Que comemores esta data sempre com muito amor, muito carinho, muita felicidade, muita alegria. E que estejas sempre rodeada de pessoas que te queiram bem. Eu, em princípio, sou uma delas. Se não sorriu tudo bem, há de ser sempre. Um beijinho muito grande para ti e que tenhas tudo de bom. Sempre. E que faças sempre aquilo que mais gostas de fazer, que é cuidar dos outros. Fazer para os outros. Mas, sobretudo, não te esqueças de uma coisa. Tu, em primeiro lugar. Está bom? Beijinho muito grande. Adoro, minha linda. Tchau, tchau. Alô, pessoal. Juntei aqui livrinhos de três dias para ter alguma coisa para vos mostrar. Porque senão não há unboxings. Vejam só um bocadinho. Fui a pé até aos Correios. Para enviar giveaways do Patreon. Um peso desgraçado. Mas desgraçado. Não vos passa para a cabeça. E faltavam dez minutos. E eu pensei assim. Não chego lá a tempo. Voltei para trás. Tenho que ler amanhã. Bem, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um livro da Gradiva. É um autor português. Porque eu sou uma gaja que gosta de ler autores portugueses. Como vocês sabem. Desconhecidos. Melhor ainda. Desconhecidos, mas com qualidade, não é? Se não alguém ainda vê isto, começa tudo já aí a mandar-me livros. Eu não quero. Então, A Verdadeira Vida. É de Ligne Diondoné. Pecadinho o livro. Mais pequadinho do que o normal. Eu vi no canal da Covas e fica curiosa porque acho que isto é muito... Porquê é que eu fui dizer que era uma autora portuguesa? Não é. Estou a fazer confusão. Não é. É francesa, como aperceberam. Por mim, acção. Por mim, acção. Assim é que é. Pronto. Quero ler. Agora, tenho aqui um livro da Bertrand que não sei o que é. Porque eu acho que não lhe estou de novo. Eu nem vou falar. Só vos mostro. Nem sei o que é isto. Se calhar isto é uma cena tipo... Está aí a Bumbá Bué, não é? Andam na universidade. Uma noite louca. Uma química apaixonante. Isto é amor fudangal. Mas a Aurora não é de prolongar-se de dias. E, na verdade, não espera muito de um homem. Imaginem a surpresa destes dois quando se vêem frente a frente no primeiro dia de clã e de férias. Ai, amiga, adoro. Estou a usar. Onde serão ambos monitores? Pai, isto não é para a minha idade, não é? E agora eu li e adorava isto. Olha, muito giro. Gosto da letra. Olhem ali a letra. Estou giro. O que eu digo? Onde é que andavam estes livros? Conseguirão estes dois aguentar tanto calor? A altura do best-seller internacional de quebrar o gelo. Icebreaker. Ah pá, pois, olha, não sei o que é que vos diga, não. Só ouvir o audiobook ainda tento. Se houver audiobook ainda tento. Não tenho muito o que dizer. Eu já tinha... Ah, pois ela já saiu. Vi a mamina, na Porto Editora, que ela saiu. E a última vez que tive foi, ela disse Não me mandem livros cheio a pedir. Mas... E agora vocês dizem Oh Dora, não digas isso que ficam para giveaway do Patreon. Amanhã digo-vos quanto é que eu vou deixar outra vez nos corrais. Ah, este é que eu pedi à Porto Editora de uma autora portuguesa que ganhou agora aí um prémio qualquer mas que no próprio dia o Miguel D'Alto me falou dela. Um cão deitado à fossa. Para que é ler isto? Uma serração, dois irmãos, dois pesos e duas medidas. Deve ser bom. Agora abordei para o último. Dois livros da Penguin. Sabem que eu não recebo livros da Penguin. Mas há exceções. Este ano. Este ano. Em janeiro vou lá. Vou lá como os outros. Ia dizer lambões, mas não. Alguns são lambões. Outros são mesmo criadores de conteúdos digitais. Vou preencher. Eles depois analisam o que é que entregam ou não. Podem decidir não me entregar. Duvido. Duvido. Mas... Dois. Ai, esta merda vem aberta. Ai, que sorte. Estão preparados. A seguir vou para o story. Dois no meu envelope. Tcharam. O que não sabes? Tcharam, João Tordo. Ah, pois é. O que é que eu estou a ler para ver se posso pôr de lado? É pá, acho que vou começar o João Tordo hoje. É já. É que vou fazer ali um bolo de caneca de micro-ondas que a minha Nutri me deu. Para eu fazer e vou... Ao 20º livro. O autor regressa à cidade onde tudo começou. Para construir uma narrativa atravessada de mistério, solidão e ternura. Ai, não quero ler o sinopse. Pronto. Eu vou. Estou muito contente. Muito excited. Gosto muito desta capa do Gonçalves. Pessoal, que não está no Patreon. Vocês não sabem o que é que perdem no Patreon. Porque já saíram 26 conversas com autores nacionais. Não, minto. 24 autores. Duas pessoas que não são autores, mas que estão uma ligada a livros, outra ligada ao humor. E tenho mais algumas, inclusive com os literacidades para pôr. Tudo o Patreon. E das conversas que eu gostei mais foi a do Gonçalves. Fui eu e o Miguel Dalt com ele. O gajo é mesmo bacanão. E tivemos a falar deles dois que escreveram também o Rap de Peixe. Falámos sobre isso. Entre outras coisas. Pessoal, tchau. Vou já já ler. Já, 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 já. Pessoal, estou um bocado... Está muita coisa a acontecer aqui. Está-te um bocado descabelada, mas está muita coisa a acontecer. Muita coisa a acontecer. Como vocês veem. Tenho aqui um unboxing muito especial. São livros que chegou um cada dia. Não, chegou dois ontem e um na sexta-feira. E eu não sei o quê. Minto. Claro que sei. Este é da Planeta. Gosto da capa. Os passageiros da Plataforma 5. Claire Pooley. É um chitlitzito. Penso eu. Fui o que pedi. Planeta está num bocado desorganizada. Desde o seu lado, a minha amiga. Aquilo está com falta de pessoal. Então, já percebi que aquilo esqueçam. Já ninguém sabe quem é que é quem. E se calhar... Pronto. É o que é. Não vou estar aqui com merdas. Não diz respeito. Isto eu não sei o que é. Diz Bertrand. Não faço ideia do que seja. Não faço mesmo. O que é que será? Ei. Não me apetece nada. Até nem pedi. Porque não me apetece ler isto. Epá, eu já vos disse. Eu ando numa crise dos 7 anos das leituras. E ando a mudar muito os meus gostos. E eu ando sempre para chorra para os livros do mestre. Em livro. Adaptações, adoro. Pai, em livro. Pai, quando ele começa a viajar na maionese. Pai, eu fico. Fico doente. Mas pronto. Vou ver se arranjo o audiobook disto. Que é mais fácil. Ah! O que será que pedi? Pedi, 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 pedi. É para lá em janeiro. Eu acho que pedi um para giveaway. Ai, tem que ver esse e-mail. Olha. A minha amiga Anne Frank. Pedi, pedi. Este livro é para giveaway também. Este é meu. Suas lambonas. Mas depois é para giveaway. Agora é assim. Tem que abrir a janela e começa a achar com um afronto. Começa a achar com um afronto também gigante. O que é que está aqui? Os dois primeiros exemplares foram para mim. Das sweats da Pisa. De resto ainda não mandei vir. Estou a aceitar as encomendas. Calva! Vocês são muito burra. O que eu uso mais é hoodie. Não é hoodie, caralho. É com carapuço. E eu esqueci-me. De pedir. Epá. Não estou a gostar aqui disto. Será que é mesmo assim? Ah, deve ser assim. Tenho de perguntar. Deixa-me lá ver. Ai, é quentinha. Isto é gigante. Foda-se. Estou muito grande. Mas eu também pedi o xizão. Estou a analisar aqui o... O coiso, o tecido. Não vou. Estou a ler. Puxa lá ver. Epá, isto é enorme. Isto é gigante. Olha, o xizão é muito grande. Ai, é brutalíssima. Brutalíssima. Pois é. Bem, pessoal. Eu ainda nem estou em mim. Isto é gigante. Isto é gigante. Não posso mais pedir o xizão. Isto é muito grande. E agora não me servia. Esperem aí. Isto é tudo ao vivo. Ou vou fazer tempo. Lá, lari, ló, lé, lá. Lari, ló, lé, lá. Estou a vestir-me. Esperem lá. Já me aconteceu. Eu mandava ir merdas no AliExpress. Que eu digo assim. Ih, está-me enorme. E depois não percebo. Não, está gigante. Ih, pá. Isto é enorme. Isto é enorme. Isto é enorme. Está, gué, dá grande. Olhem aí. Bué, grande. Tem que ser o L. Não, vou usar nem mesmo. Tenho os homens quase nos cotovelos. Mas é bacana. Vá, pessoal. Vou continuar aqui no business. Vai sair aí uma coisa de merch. Aqui do... Da Dorinha Lídia. Estou a tratar disso. Tchau. 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 Tchau.